Oh, meu amor, é muito tarde. Vamos dormir, ok? Ok. Uau! Mamãe, o que é isso? Mamãe, acorda! Acorda, mamãe, acorda! O que está acontecendo? Oh, não! O meu carro! Eram seus sapatos! Mamãe, olha! 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 Onde está meu café? Quero tomar café! Ok! Mamãe, olha pra mim! Mamãe, olha! É um pepino! Uau! É enorme! Grande pepino! Oh, o que é isso? É um tomate! Tomatão! Nossa Senhora! O que aconteceu com nossa casa? O que aconteceu? Não sei! Eu também! Oh! É muito pesado! Vamos tentar o limão! Uau! Ah, não! É muito grande! Uau! É um bolinho incrível! Uau! São morangos! Um, dois, três morangos! Você viu? Uau! Vamos lá! Mamãe, olha! Ali estão meus lápices! Esse é o seu lápis! Quer desenhar? Quer pintar alguma coisa? Sim! Sim! Mas e as imagens? Uau! Gosta dessa imagem? Sim! Uau! Sim! Uau! Escovar os dentes? Ei! Como está? Bem! This is the way we brush our teeth! Brush our teeth! Brush our teeth! This is the way we brush our teeth! Early in the morning! Brush! 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 Uau! Uai! Olha os brinquedos do Nicky! Uau! Sim! Os brinquedos do Nicky! Uau! Sim! Bolas! Amarela, azul, verde! E aí? É uma mesa! Uau! Uma mesa enorme! E isso é uma cadeira! Uau! O que aconteceu com nossa casa? Não sei! O que aconteceu? Uau! Uau, pami! Cozinha! Uau! Mamãe, olha! Uau! 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 Mamãe, 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 mamãe! Uau! Casa legal, né? Uau! É nossa casa? Não, não sei! Mamãe, não! Não faz isso! O que aconteceu, mamãe? Mamãe, o que aconteceu? Uau! Mamãe, é um presente pra você! Pra mim? Uau! Uau, vou experimentar! Uau, ótimo! Muito lindo! Mamãe, olha aqui! Oh, ok! Ah, gostei! Sim, muito legal! Mamãe, uau! Mamãe, acorda! Mamãe, acorda! Mamãe, acorda! Uau, um brinquedão! Oh, Vladic! Seu sonho? Sim! Brinquedos gigantes e uma casa gigante? Uau, muito legal!